A Apple. Você pega a Apple aí, o meu tá com uma capinha, né? Mas você pega aqui a Apple, e olha que interessante que foi feito, né? A gente tem aqui o símbolo. Que símbolo é esse? Nossa, maldida. Da Eva. Perfeito. Certo e errado? Certo. Só pode ser dela. Por que que... Apple é sinônimo de quê? Quem tem Apple é... É um pouco de status, né? Perfeito, é status. Então quem aparece com Apple na televisão, hum, esse cara tem dinheiro. Isso não significa nada, né? Sim. Mas tem isso. E normalmente o cara que tem Apple, na real, é o cara que se fodeu pra comprar. Obrigado. É isso aí. Esse sou eu. Vamos nós. Eu também aqui. Todos botaram pra caralho. Por que que botou a maçã da Bíblia? Até onde eu sei, estudei muito sobre ele? Steve Jobs, todo o pessoal, ele nunca foi religioso. Ele deu a resposta final, né? Não tô dizendo assim, ah, foi ele que decidiu, que tem várias coisas que podem falar. A questão é, ele decidiu, né? A empresa era dele. Tem uma maçã comida. Por que que a maçã tá comida? Por que ele botou esse símbolo da Apple? Porque é muito forte, talvez, o símbolo. Muito forte, por quê? Vai entender onde eu quero chegar. Tá. Porque todo mundo... Todo mundo deseja poder. Todo mundo deseja comida fruta. Todo mundo comeria aquela maldita fruta. Eu não comeria, mentira. Comeria, sim. Porque nós temos isso. Gente, dá até pra não comer. Se a gente tiver o estado de presença, o magnetismo, e disser, sai daqui. Só que o problema é que a gente não vive essa vida. Então, chegar numa igreja, num local e falar assim, eu não comeria. Falácias. A Apple entendeu que o maior símbolo de poder do mundo era uma maçã comida. E em nenhum momento a Bíblia diz que era uma maçã, tá, gente? A Bíblia diz o fruto. Por que não pode ser uma banana? É feio, né? Você já imaginou? Feião, né? Uma jaca. Come essa jaca aí. É feio, né? Mas foi estipulado de uma forma arquetípica, que era a maçã. Então, a maçã... Lembra da bruxa lá? Come essa maçã, lembra? Da Branca de Neve. Branca de Neve? Porra, mesma coisa. A bruxa é satanás. É o diabo? Uhum. Ah. E a Branca de Neve é quem? A Eva. Uma Eva ali. E os sete anões seriam quem? Nem derrubo. É, porra. Eles protegem ela, né? É, anjos. Com ela. Não? Errei. Não errou, não. É como se a Branca de Neve, isso aí eu nunca falei. Mas é como se a Branca de Neve fosse um arquétipo humano de uma procura pelo seu Deus interior. São quantos anões? Sete. Para quem me conhece, sabe o que é sete. Quem são os sete? Nós temos de vários arquétipos. Se a gente for pensar no número sete. Deus criou o mundo em seis dias. E no sétimo dia ele... Descansou. Descansou. Então sete seria como se fossem os anjos da guarda. Vamos pensar assim? Uhum. Que guardam você? Uhum. Os anõezinhos não guardam ela? Eu sei, gente, que não existe os sete anõezinhos, a Branca de Neve. Mas pensa na coisa milenar que existe. Na coisa antiga que existe. E é isso. Então a fruta está ali como um arquétipo. Então eles sabiam disso. Aonde eu quero chegar, nós podemos usar os arquétipos para trazer as pessoas para o nosso mundo. Então eu posso curar. Sim. O que é curar, gente? Curar, traduzindo. Eu posso fazer uma pessoa que tem uma ansiedade absurda. Ficar com uma ansiedade de nível 100 virar nível 10. Olha que legal. Fazer uma pessoa parar de tomar remédio e dormir bem. Porque se o problema dela for emocional, ela não precisa de remédio. Agora se o problema dela é físico, né? Aí, óbvio, o remédio durante um período pode ser uma coisa interessante para ela. Mas o que nós vemos com os problemas hoje? A maioria dos problemas são o quê? Emocional, psicológico, mental. Está tudo ali. Sim. Dizem que até essas doenças mais graves, etc. Vieram. São todas as causas das nossas emoções. E pode ter certeza absoluta. Eu acredito, confirmo, assine embaixo. E sou uma pessoa que sou prova viva disso. Curtiu esse corte? Se inscreve aí no canal e já deixa o teu like.